Israel confirmou há pouco que atacou um alvo na capital do Líbano, Beirute. Um prédio inteiro foi derrubado e já há a confirmação de oito pessoas mortas. Olha, se você acha que já viu muita treta por aí, prepare-se, porque a história da humanidade é praticamente um ringue de MMA entre nações. Algumas briguinhas foram coisa de amador, só um país cutucando o outro, mas outras... Meu amigo, foi o caos total, tipo guerra mundial com exércitos brigando por tudo e mais um pouco. Território, religião, ideologias. Tudo isso com motivos que, na maioria das vezes, eram tão justos quanto colocar ketchup na pizza, ou seja, errados. Agora, o resultado dessas confusões? Dor, perda, destruição. E é um prejuízo tão grande que nem calculadora científica resolve. Mas quer saber o que a Bíblia diz sobre o futuro? Spoiler! Ainda vai ter mais pancadaria. Jesus já deu a letra para os discípulos dele, avisando que quando o show do anticristo estiver quase começando, vai ter fofoca de guerra para todo lado. Nações brigando com nações, reinos jogando pedra um no outro. Mas o que vem depois disso? Nada menos que o grande UFC profético, que todo mundo está de olho há séculos, o Armageddon, e é dessa batalha final que vamos falar hoje. Segura! Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, não ignore esta alerta. Algo terrível está prestes a acontecer. Esteja preparado. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. O Armageddon é aquele evento que todo mundo já ouviu falar, seja em filmes, livros ou na roda de amigos que adora uma teoria apocalíptica. Parece que de algum jeito todo mundo tem uma ideia vaga sobre o que é o Armageddon, mas poucos realmente sabem o que a Bíblia diz sobre ele. Nas escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não se fala só da última batalha épica entre o bem e o mal, mas também de tudo o que vem antes e depois desse combate. Tem muita gente por aí que pensa que a Bíblia fala do Armageddon só para meter medo nas pessoas, tipo um convertam-se ou sofram as consequências. Mas olha, isso é uma baita interpretação errada. Claro que Deus quer que todos entreguem suas vidas a Jesus e recebam a salvação, mas o objetivo dessas profecias é outro. Elas mostram que, no fim das contas, Deus tem o controle de tudo. Não importa o que aconteça, os planos de Deus não podem ser frustrados. E um dia, Ele vai acertar todas as contas, julgar o mal e estabelecer um reino de justiça universal. Os cristãos têm esperado por séculos pela segunda vinda de Jesus. E o Armageddon é justamente a batalha onde Ele vai vencer todos os que se opõem a Ele. É por essa esperança que estudamos as profecias e aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. E agora, vamos dar uma olhada em como essa guerra final vai rolar. A Bíblia deixa claro que nos últimos dias do reinado do anticristo, Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Vai ser uma sequência de pragas e sofrimentos que vai cair sobre aqueles que o negaram e insistiram em continuar no caminho errado. E, surpreendentemente, mesmo com todo esse caos, as nações não vão se arrepender. Pelo contrário, vão continuar blasfemando contra o nome de Deus. No fim dos sete anos da Grande Tribulação, Israel será cercado no Monte Megido por todas as nações que se aliaram ao anticristo. Em Apocalipse 16, o apóstolo João nos revela que os governantes do mundo inteiro se unirão para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, no local chamado Armageddon. Mas antes de avançarmos, vale a pena parar e refletir. Por que Deus escolheu o Monte Megido para essa batalha final? A palavra Armageddon tem sua origem no livro de Juízes, capítulos 4 e 5, no Antigo Testamento. Naquela época, o povo de Deus era minúsculo comparado aos seus inimigos, mas na batalha que aconteceu no Monte Megido, eles saíram vitoriosos. Então, Armageddon se torna o símbolo de todas as batalhas em que os israelitas eram mais fracos, mas recebiam o livramento do Senhor. Quando o povo de Deus está oprimido, o Senhor intervém, vem para libertá-lo e lhe dá a vitória. Agora, voltando ao livro de Apocalipse, João conta que viu o céu se abrir, e Jesus desceu montado em um cavalo branco, seguido por todos os exércitos celestes. No seu manto e na sua coxa, estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo, então, chama todas as aves do céu para um grande banquete, onde comerão a carne daqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Mas essa guerra não será como as outras que se arrastaram por anos a fio. A batalha do Armageddon será rápida, porque os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço por parte do Senhor. E nesse momento, a sétima taça da ira de Deus será derramada sobre o mundo. E então, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz poderosa saiu do santuário, vinda diretamente do trono, declarando, está feito. Nesse momento, relâmpagos, vozes e trovões sacudiram o céu, e um terremoto gigantesco abalou a terra como nunca antes na história da humanidade. A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações ruíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez com que ela bebesse do cálice do vinho da sua ira. As ilhas desapareceram e as montanhas se desmancharam. Do céu, enormes pedras de granizo, pesando cerca de 35 quilos cada, caíram sobre os homens, que mesmo assim continuaram a blasfemar contra Deus, porque a praga do granizo foi terrível. Depois de tudo isso, Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo eterno, e todos aqueles que o seguiram serão mortos e devorados pelas aves. Em seguida, Jesus prenderá Satanás e estabelecerá o seu reinado de mil anos sobre a terra, governando junto com a sua igreja e com aqueles que morreram durante a grande tribulação por não se renderem ao anticristo. Esse governo de mil anos de Cristo desmente completamente a ideia popularizada em filmes e livros de que o Armagedon seria o fim do mundo. O Armagedon não trará a destruição do planeta, como muitos acreditam. Na verdade, a Bíblia ensina que a terra será a morada eterna de todos os que reconheceram Jesus como seu Salvador e fizeram a vontade do Pai. Como está escrito, O Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É essencial lembrarmos que este mundo será completamente renovado para que o povo de Deus possa habitá-lo eternamente. O apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Isso demonstra o poder de Deus que purificará toda a criação dos efeitos do pecado e da destruição causada por Satanás, para que seu povo viva em paz e harmonia eternas. Vamos lá, meus queridos. Antes de tudo, Armagedon não é o fim da humanidade, calma aí. Uma multidão de servos de Deus, daquelas tribos de Israel, vai sobreviver firme e forte. Agora sim, a Bíblia usa a palavra mundo várias vezes e não está falando só da terra como planeta. Ela também se refere a essa sociedade torta, cheia de corrupção e podridão que vai contra a palavra de Deus. E é esse mundo que o Armagedon vai destruir de vez. O fim da sujeira e do pecado, meu amigo. E tem mais. A Bíblia nos dá spoiler sobre o futuro. Depois de mil anos do governo de Cristo, Satanás vai ter um vale a pena ver de novo, sendo solto por um tempinho. Ele vai tentar, pela última vez, fazer aquele drama de derrotar Jesus e o povo fiel. Spoiler alert! Ele perde. Vai direto para o Lago de Fogo, onde já estão o anticristo e o falso profeta, curtindo uma longa estadia. E para fechar com chave de ouro, todos os mortos vão estar diante do Senhor para serem julgados. Quem não tiver o nome no Livro da Vida, bom, é passagem só de ida para o inferno, onde vai ficar eternamente, sem direito à troca. E aí, você deve estar se perguntando, Mas, pastor, quando isso vai rolar? Amigão, nem eu, nem você, nem ninguém sabe o dia e a hora exata. Mas o que importa é estar firme com Jesus. Porque o mundo está cheio de problemas, tentações e motivos para você querer desistir. Mas, ó, o céu está de olho em você. Fique firme, porque Jesus prometeu que estaria com você até o fim dos tempos. E quando chegar a hora de estar com Ele, Ah, meu amigo, a recompensa vai ser aquela alegria que nunca acaba. Na glória eterna, não tem dor, não tem sofrimento, só felicidade. Já se perguntou qual é o sentido da vida? Aquele vazio que às vezes sentimos pode ser preenchido por algo muito maior do que nós mesmos. Jesus nos oferece a oportunidade de experimentar um amor incondicional e uma paz que transcende qualquer compreensão. Imagine um mundo onde não há julgamentos, mas apenas aceitação. Um lugar onde podemos ser nós mesmos e encontrar um propósito genuíno. Essa é a promessa que Jesus nos faz. Se você busca algo mais em sua vida, que tal abrir seu coração para essa possibilidade? Não se preocupe com o passado ou com as suas imperfeições. Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar. Que tal fazermos uma pequena reflexão juntos? Feche os olhos por um momento e pense em tudo o que você gostaria de mudar em sua vida. Agora, imagine um futuro onde tudo isso é possível. Jesus está aqui para te ajudar a alcançar seus sonhos. Vamos juntos fazer essa oração. Senhor meu Deus, aqui estamos de novo, trazendo toda essa turma que ouviu esta mensagem e finalmente entendeu que o fim dos tempos está batendo na porta. Não dá mais para vacilar. Sabemos que precisamos estar firmes com o Senhor para sermos arrebatados e estarmos face a face contigo. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Todo dia tropeçamos, falhamos feio, mas aqui estamos pedindo aquele perdão sincero. Declaramos de coração que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Nada de falso profeta ou pastora de meia tigela. Ele é tudo para nós, o preço pago pela nossa salvação. Oh Jesus, te adoramos e agradecemos porque, olha, não merecemos nada. Somos cheios de defeitos, mas o Senhor escolheu nos amar e nos perdoar. E cá entre nós, não temos como pagar por isso. Nada que fazemos chega perto de merecer o teu favor, mas aqui estamos, entregando nosso coração e nossa vida. Sabemos que pelo teu sangue, Jesus, um novo caminho foi aberto e agora temos esse acesso VIP à presença de Deus. Isso não tem preço, Senhor. É uma honra gigantesca. E queremos aproveitar e te pedir. Faz uma obra completa na vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Restaura essas vidas, meu Pai. A tua palavra diz que se seguimos a Jesus, não andaremos mais nas trevas. E tem gente por aí presa no pecado, escrava de maus desejos e sentimentos ruins. Em nome de Jesus, liberta essas pessoas agora. Que a partir de hoje, elas caminhem de cabeça erguida com uma vida restaurada e vitoriosa. Tudo para a glória do Senhor. Te louvamos por essa oportunidade e pedimos, fica com a gente todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina a sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.